Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. E hoje foram cumpridos os mandados de prisão dos policiais envolvidos no desaparecimento dos três jovens. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Os mandados de prisão e de busca e apreensão dos policiais, supostamente envolvidos no desaparecimento de três pessoas no Grande Vitória, foram feitos agora pela manhã. A gente lembra anteriormente que a Delegacia de Homicídios e Sequestros, que também investiga o caso, já havia ouvido os policiais. A Corregedoria da PM também tomou medidas e afastou os cinco PMs que participaram de uma abordagem policial e apreendeu a arma de cada um deles. Também dentro da Corregedoria foram abertos um inquérito e uma sindicância para apurar a conduta dos policiais. Os três desapareceram no dia 29 do mês passado no Conjunto Castanheiras durante uma abordagem policial. A ação foi gravada por uma câmera de segurança. Essa foi a última vez que as três pessoas foram vistas. Alex Júlio, Everton Silva e Rita de Castro. A gente lembra que só o Alex Júlio tem passagem pela polícia. Mais informações sobre esse caso serão repassadas às 11 horas da manhã em entrevista coletiva que será realizada pela Secretaria de Segurança Pública aqui na Delegacia Geral. E você vai acompanhar essas informações durante o programa agora. Fred Rocha para o Boletim Tempo. Obrigada, Fred. E neste mês a campanha Novembro Azul quer chamar a atenção dos homens para os cuidados com a saúde. A maior preocupação dos especialistas é com a doença que mais mata pacientes do sexo masculino, o câncer de próstata. Vendendo picolé na unidade de saúde, seu Francisco também aproveita para fazer as consultas de rotina, principalmente os exames de próstata. Passou dos 40 eu comecei a fazer. E está tudo bem? Está. Vai continuar fazendo? Fazendo, porque é para a gente se proteger. Ele até ganhou a medalha Novembro Azul, concedida a pacientes que esbanjam saúde. Na UBS Balbina Mestrinho, zona norte de Manaus, uma equipe tem atraído os homens a fazer os mais variados tipos de exames. Chamar para um corte de cabelo, para fazer a barba, um momento de beleza. E nesse momento que ele vem é quando a unidade, os profissionais pegam esses homens e é uma oportunidade de levar para o teste rápido, para a imunização, para a odontologia, para cuidar da sua saúde. Mas nem todos se preocupam com a saúde. Seu William tem 62 anos. Diz que nunca teve o hábito de ir a consultas médicas. Há alguns anos descobriu o Parkinson, quando a doença já estava avançada. Mas amanhã eu faço, amanhã eu faço. A gente já sabe, né? Posterga, postergação, confiança de que vai estar tudo bem. Só acontece com os outros, comigo não. Aquelas coisas. Sou réu confesso. E neste Novembro Azul, que chama a atenção dos homens para os cuidados com a saúde, os especialistas têm se preocupado principalmente com o câncer de próstata, que é uma das doenças que mais mata entre os homens. Segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, este ano, o Brasil deve fechar com um registro de 61.200 novos casos de câncer de próstata. No Amazonas, o ano deve fechar com 520 casos da doença. A partir dos 40 anos de idade, os homens devem fazer o exame do toque retal junto a um exame de sangue, para que haja precisão no diagnóstico. E este urologista garante. O exame de toque é rápido e indolor. O exame do toque, ele é um exame que é indolor, ele é feito inclusive de duas maneiras, ou com um gel, né, para não machucar o ânus do paciente, ou até mesmo com uma xilocaína, que é um anestésico tópico, que pode também lubrificar e ao mesmo tempo anestesiar no momento daquele exame. O médico também afirma que a criança do sexo masculino já deve ser levada a urologista pediátrico a partir dos seis meses de vida. E na adolescência, a partir dos 12 anos de idade, a consulta também é importante. Para ver se tem algum tipo de doença, como hidrocele, como tumores de testículo, como fimose, como outras alterações do trato genital e urinário, tanto do homem como da mulher, mesmo em crianças, que tenham esse tipo de problema e que possam ser tratados. Quem já passou dos 40 anos de idade e ainda não fez o exame de próstata, tem muitas desculpas. E o exame de próstata, o senhor já fez? Isso não. Por quê? Oportunidade. Já não tive... Mais brevemente, eu vou fazer. E o câncer na próstata pode matar. A doença é silenciosa e, quando detectada no início, tem mais de 90% de chances de cura. Mas, se o tumor não for tratado, pode se espalhar pelo corpo. E aí se torna irreversível. Há nove anos, seu José teve o diagnóstico da doença. E foi por acaso, depois de muita insistência da família, para que ele fizesse exames de rotina. Eu tive sorte porque, até hoje, ainda estou vivo, ainda estou vivendo, tranquilo, graças a Deus. Não tenho nenhum desespero, nunca me desesperei. Mas que meus amigos que ainda estão, assim, façam para que não venha a se decepcionar no futuro. Conselho que pode salvar a vida de muita gente. É verdade, a chance de cura só chega para quem se cuida, né? Olha, o segmento de games educativos tem crescido aqui na capital. E a sensação do momento é unir intelectualidade e diversão em um só aplicativo. O mundo lúdico e ideias de jogos aqui em Manaus tem crescido bastante e revelado talentos. Aplicativos direcionados às crianças é o que há de mais atual. Como se o nome por si só não despertasse a curiosidade, um RPG por turnos, inspirado nos clássicos japoneses do final dos anos 90, foi lançado. É o Matemagos. Um dos criadores é aqui de Manaus. Essa ideia surgiu da minha tese de doutorado, né? Eu fiz doutorado na Universidade de Kyushu, no Japão. E o meu tema era jogos de educação. Eu queria muito trabalhar com a matemática, principalmente, porque é um problema em países em desenvolvimento. E eu precisava desenvolver um protótipo para testar a minha hipótese de que as crianças que jogam videogame na escola têm melhor rendimento. Daí eu desenvolvi o Matemagos. Aqui você controla um grupo de magos para derrotar monstros e seres poderosos com feitiços e golpes arrasadores. O macete é que em Matemagos os jogadores acabam aprendendo matemática para lançar os feitiços, pois os golpes apenas saem se o jogador resolver pequenos problemas que surgem na tela. Os problemas não são especialmente difíceis, mas treinam o raciocínio. Para o design do jogo, o desenvolvimento é a base. Criar boas animações para que pareça que aquele personagem é único, tem uma vida, um jeito dele, um jeito de se mover, um jeito de atacar, um jeito de agir dentro do jogo que seja diferente de qualquer outro. Na história, o grupo de magos vai até a terra da tabuada tentar deter os planos do temível bruxo Domarum, que quer dominar o reino com a ajuda das criaturas pandimensionais. Simples, mas que envolve bastante estratégia, envolve elementos do RPG que são bem característicos de pensamento estratégico, pensamento lógico. A gente envolveu tudo isso junto com a matemática. Já aqui, quatro jovens se uniram há dois anos e montaram uma empresa que desenvolve games com intuito educativo. Eles criaram uma plataforma chamada DreamKid e nela, cinco jogos são disponibilizados para o público. Além de um jogo precisar ser divertido, a gente precisaria que ele fosse também, que tivesse um valor maior para a criança que estivesse jogando. Porque hoje em dia a gente tem muitas opções de jogos divertidos, entretenimento, mas poucos que realmente a gente consegue avaliar que realmente ajudam no desenvolvimento da criança. Os jogos trabalham a inteligência, linguística, matemática, memória e muita diversão. A ideia é aprender brincando, auxiliando no aprendizado de crianças através de jogos, histórias, vídeos e atividades que ajudem no desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social. Conseguir conscientizar os pais de que toda criança é única e toda criança tem uma habilidade especial. E que ela precisa ser estimulada e desenvolvida desde pequena para que ela consiga se tornar um adulto muito mais realizado, um profissional muito mais realizado no futuro. É, os personagens são os cadis, monstrinhos de outro mundo que vêm para a realidade, estudam o que é nosso, analisam no mundo deles e devolvem. Brinca um pouco essa ideia da energia renovável também, que ele usa para gerar energia como se fosse uma força renovável para o mundo dele também. Lançado há duas semanas, a plataforma já possui mais de 300 downloads e está disponível para o sistema Android. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui e daqui a pouco a gente volta a se encontrar na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho